Eu tenho 10 anos! É o café porque o dia só começa depois da hora do leite, da hora do leite, da tela da planta. Eu só estava rindo porque eu falei que o senhor Frota não viria e ele não veio. Esse programinha... Calma, calma, calma. O problema está no início. Calma, Fagundão, calma. O programa é até as 10. Calma, fica tranquilo. Barbaridade, Shuffle, Shuffle. Barbaridade, temos aqui a presença. O programa não poderia ter um programa sem a nossa querida Dati. Gente! É Dati, Jorginho. A Dati, é Dati Cuede. Eu falo babãe, falo abãe da minha mãe, é uma maravilha. A Dati, a gente está precisando de... E é gozado que é um público eclético. Porque tem a Dati e tem o Vlad, professor de Bai Tai. Professor de Bai Tai. E eles se convivem no mesmo ambiente. Mas a Dati, temos que dar o nome aí, né? A Dati, no pânico, tem o garoto Xuxa. Garoto Xuxa. Ela pode ser. Garoto Angélica. O nosso garoto Angélica. Aquela bichinha é presidente de fã-clube. A gente precisa disso. Pode ser a Ciririca também. A Ciririca, irmão do Ciririca. Boa Ciririca também. O Datena estava falando aqui da Nath. Brincadeira. Agora eu vou apresentar para vocês a granjete de hoje. Aê! Fabinho. Agora a gente está na TV. O Fabinho está ficando famoso. Já estava no rádio. Agora a TV vai ser... Ele é o cara que é o rei da balada. O que você acha mais legal? Rádio ou TV? Tem aquelas perguntas, pessoal. Teatro, televisão. O que você acha mais legal? Rádio ou TV? É importante estar com esse público maravilhoso. É importante falar... Esse programa é rádio e TV, né? Cada dia o Fabinho dá uma aula para a gente. Ele é o nosso mestre. Uma aula de comunicação. Uma aula de rádio. Ele... É o bostro do rádio. Vamos falar a verdade. Olha... Lá vem coisa aí. Lá vem coisa aí. Lá vem coisa aí. Lá vem coisa aí. Ele deu um tratamento para o Balvide que chamava Lara. Pronto. Não estava demorando. Ele achou que era Lara. No dia. E de repente é Lara. Era Pedrão, pô. Daqui a pouco a gente volta com o Hora do Leite. Vou dar risada porque o Frota não vem. O Frota não é... Hora do Leite. Na tela da Dante. Muito bem. Começa aqui a movimentação da equipe de jornalismo da Hora do Leite. Convocamos o repórter. E com vocês o repórter Vladicha. Vladicha com vocês nessa manhã maravilhosa. Vamos às notícias. Estudo aponta que carne frita ou assada aumenta o risco de demência. Comentários com o Tony Ramos. O que é isso? Espera aí, gente. Está difícil. O que é isso? O programa ao vivo é isso. O que é isso? O que é isso? Essa carne eu garanto. E a Bia, essa carne tem procedência. Boa, 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 boa. Obrigado. Aplausos. Fotos de Madonna sem Photoshop vazam na internet. Comentários com o Sr. Jorge. Onde que tá fazendo? Beleza, beleza. Tá maneiro, tá maneiro, tá maneiro, tá beleza aí. Tá bonito, legal. Tá bonito. Tá bonito. Que cabelão, hein, Sr. Jorge? Olha lá. Ti, 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 ti. Ah, não! Bota, vai lá. Bota, legal. Assim não dói. É isso aí. Agora eu vou fazer a piada que tava no jornal aqui. É o texto, é o texto. É o texto. Agora tem texto. Agora tá na televisão. Tá maneiro, tem que ler. O negão não sabe ler, caramba. Olha aí, já não dá mais pra cantar Madonna, piada sobre Madonna. Já não dá mais pra cantar Like a Vange, hein. Mas ela só dá pra cantar a minha música. Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego, eu pego. E aí, Marinho? O Fabinho pega. Never can't, never stops music, never... Eu não sei falar inglês do meu avô. Eu não sei, né, Marinho? Tá maneiro. Última notícia. Bíblia no bolso salva a vida de motorista nos Estados Unidos. Agora a gente conversa com Dona Anitta. Peraí! Isso do copo vazio não vai ter. Vai sem copo mesmo, Dona Anitta. Ai, gente, adoro cigarro. Dona Anitta de Toninho. Eu não tava com entendendo. Fagundão, rapaz. Olha, Dona Anitta, agora. Depois ela vira na Maria Braga. Atenção que tiver peruca, pelo amor de Deus, é uma pobreza isso aqui. Dona Anitta, deixa o cigarro lá, Dona Anitta, por favor. Deixei, não tá aceso. Não vai por fogo aqui no estúdio da praia. Não vai. Chegar fogo é uma delícia. Ai, eu já passei por isso. Sabe? Qual que era a piada? Bíblia... Vai na piada de novo. Bíblia no bolso salva a vida de motorista nos Estados Unidos. Ah! Eu já passei por isso também. Eu fui salvo por um pacote de Hollywood que tava no meu sutiã. Muito bom, Bíblia. O que que é isso, Dona Anitta? Logo mais tem mais. Porra! Porra! Não sai daí que é hora do leite. Volta já! Volta já! Não precisa chorar. Olha só quem voltou. Hora do leite. Na tela da Band. Senhoras e senhores, vamos apresentar. A gente pediu pra que ele viesse nosso programa. No primeiro programa da Band aqui... Ele veio. Ele veio. Pra mostrar pro Pabunão... Ele veio. Com vocês... Alexandre Frota! Aplausos! Aí! Beleza, falei que eu vim. Vamos lá, Fabinho. Vamos lá, vamos lá no cantinho. Tô mandando esse programa. Cheguei... Pô, cheguei em geral aí. Pô, legal você ter vindo, cara. Valeu, Campinas! Demais! Eu adoro aqui. Represento Campinas aí. Pô, prazer em nosso recebê-lo aqui. O mais grande... Você é o quem? Fábio Lima, prazer. Tudo bem? Fábio Lima, legal. Tudo bem? Tu é quem? Tu é quem? Desculpa. Fabinho Granger. Fabinho o quê? Fabinho Granger. Desculpa, eu não conheço esse programa. Não, tudo bem. Tem problema. Aproveitar. Tudo bem, eu sei que você não conhece, mas... Fala do meu livro aqui, ó. Tô lançando a identidade de frota. Muito bom. Aí, pessoal, eu não sei... Eu não li porque eu nunca li um livro na minha vida, mas... Como acontece, né? Se você compra o meu livro, tu ganha uma... Pra marcar as páginas, vem uma camisinha. Porque é verdade. Eu achei que é isso, cara. Pra ler os meus livros, só de camisinha, que é pesado mesmo. Você abre e usa ela. Mas a parada é a seguinte. Eu sou o cover, né? Eu não sou o verdadeiro frota. Não, eu percebi que... Eu tô conseguindo conversar assim de igual pra igual mesmo. Pô, eu sabia que esse frota é o babaca que não viria mesmo, entendeu? Como assim? Pera aí. O cara não veio, cara. Como assim? O cara não veio. Calma, o programa tá começando. É... O que é isso? Como não veio, rapaz? Porra. Ele falou que viria, eu tenho certeza que... Eu ia arrebentar isso, cara. Sai daí, Fabio Lima. Não enche o saco. Fabio Lima, seu magrelo, eu te quebro. Não quebra, ó. Fabio Lima, se você encostar em mim de novo... Se tu encostar em mim de novo... Não sou eu, não. E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Grande frota! O que é isso? O que é isso? Ele veio! É uma brincadeira. Um dos maiores. Tá na minha frente, Fabio. Ó o Frota já no cumprimento. Fabio Lima. Esse cara faz programa. Faz programa. Esse cara é um grande, porra. Esse Frota, talvez, um dos maiores atores do Brasil. Fez... Tem uma carreira maravilhosa. O final dela tá indo bem. Tá na frente. Senta aqui. Não, senta aqui não. Ali, Frota. Ali, ó. É um perigo, ó, Frota, brincar assim, né? É. Mas, falando sério, obrigado pela presença do Frota. Grande, Alexandre. O Frota veio, eu falei que ele vinha. Tem cachê, Frota. Tem. Obrigado. O Frota já errou o caminho, sabia, né, Frota? Porra, fiquei puto, mano. A culpa é de quem, Frota? Do Dudu? Do Dudu, porra. O Dudu é o... O cara faz tudo pra ele. Só enche o saco, né? É, o Dudu é meu braço direito há 25 anos. Só que ele já amputou. Trabalha comigo. Já amputou esse braço umas 10 vezes que eu já vi. Lá, lá no SBT, eu já vi o Dudu indo embora umas 10 vezes. Ah, foda. O Frota brigou comigo, mandou... Chegou outra vez, ele tá lá com o Frota fazendo as coisas. Pô, o Frota mandou pegar a Fabi, cara. Vou ter que ir lá buscar. Porra, Dudu, tu é foda, hein? Porra. Aí o Enio veio buscar outra vez no hotel. Tava eu lá. Onde tava o Dudu? Tava dormindo. Tô louco. Porra, o esquema aqui é diferente. É que o horário com ele é pesado. Mas, Frota, obrigado aí. Você viu que é um luxo, né? É o nosso primeiro programa aqui na TV Band, né? Tô vendo. E a gente, quando foi citado o seu nome pra estrear o programa, a gente falou, pô, foi unânime. Inclusive, o Curumim, o nosso câmera, cadê o Curumim? Ele não dormiu essa noite. Ele tá lá em cima. O Curumim tá lá em cima. Daqui a pouco depois você vai ter que cumprimentar o Curumim. Claro, pô. Porque, assim, eu tenho que ver esse cara. Vem trabalhar especialmente pra filmar o Frota. Agora, apresentar o Fabio Lima, também famoso. Faz stand-up, sabia? Todo mundo faz. Sou famoso. Todo mundo. Porra, até eu. Porra, é foda. Eu tô fazendo stand-up também. Porra, é foda. O stand-up é o quê, meu irmão? Porra, quando eu fui fazer stand-up, a galera aí do stand-up, os atores que se acham, atores, falam, porra, tu vai fazer stand-up? Não tem nada a ver com humor. Falei, como não, meu? Meus filmes são todos gozados, entendeu? Tô brincando. O Frota, o Frota é isso. O Frota, todo mundo tem medo. O Frota, o Fabio tava com medo dele. O Fábio também. Pô, é lógico. A Nath, a nossa... No Pânico tem... Eu já dei um apelido agora pra ele. A Nath não tem medo de nada. Tem o garoto Xuxa, o garoto Angélica. A Nath. A Nath, a Nath lá no fundo. A Nath aqui é a nossa Sabrina Sacco. Tá. Eu vou parar de chamar a Nath a outra, porque tem duas, né? Mas, Frota, conta um pouquinho pra gente aí do... Esse feedback do seu livro, completou 50 anos, aí você resolveu... Pois é, Fabio. 50 anos, ó. Que bacana aí. Estão falando, rapaz. O livro foi um projeto que a gente idealizou junto com um jornalista e também diretor de TV, que é o Pedro Henrique Peixoto, que foi inclusive o primeiro diretor do Pânico. E o projeto deu certo, cara. Assim, a gente não esperava que fosse ser, sabe, todo esse sucesso que foi o livro. Vendeu toda a primeira tiragem. A gente está na segunda tiragem agora. Eu procurei contar um pouco das minhas histórias. O Enio conhece muitas. Tem muitas engraçadas, tem outras mais pesadas, mas enfim. Eu procurei colocar, assim, dentro do livro um pouco desses meus anos todos aí de carreira, de vida, né? Que... O Zé Américo, né, Frota? O Zé Américo fala uma boa... Tem uma história boa. O Zé Américo fala que ele começou a ler o livro, mas ele ficou com medo de, na terceira página, ter sido comido. Pô, o cara me comeu, cara. Eu não sabia. Mas o livro é assim. O livro não é um manual do pegador. O livro não é um, sabe, um guia sexual. Mas é porque eu tive muitas aventuras na minha vida, né? É... Como várias. Você conta o que realmente aconteceu, né, Frota? É... O livro, ele, no início, assim, as pessoas meio que estavam confundindo o livro, achando que fosse um livro que eu fosse atacar e sacanear as pessoas. E não é. É... É um livro que eu conto, realmente, as histórias da minha vida. Não é um livro chapa branca, sabe? Que, ó... As pessoas vão ler e vão falar, ah, pô, isso aqui eu já vi uma revista e o caramba. Mas, é brincadeira... O... Desculpa entrar aqui na coisa da vida. É... O Frota é... É um bosto, primeiramente. E esse livro, é... Vai vender tanto que nem o Paulo Coelho. É. É um bago. O... O... O Paulo Coelho é um bago. É um bago. Todo mundo tem que ter um bago. Pode ser um bago, o Frota. Pode ser o nosso novo Pau do Coelho. Nossa. Mas é uma barbaridade. Vai ter muito Frota ainda no programa aí hoje. É, mas é... O legal é que as pessoas citadas no livro, todo mundo tava achando que ia ter muito processo, essas coisas todas, né? E aí, depois as pessoas começaram a se... A... A... A se declarar no livro... A se declarar na imprensa e falar, não, realmente, essa história aconteceu... A Gabi... A Gabi foi legal. Eu ia te perguntar, se depois do livro, se você ficou com o filme queimado com alguém... Pô, meu irmão... Se eu fiquei mais... Mais impossível, né? Queimar... O Frota queimar, mas não queima. Não queima mais. Não queima mais. Não queima mais. A Cláudia Arraia não gostou. É, mas... É... É... Direito dela não gostar, né? Mas eu não podia deixar de citar a Cláudia, né? Mas ela negou? Ela falou que é mentira? Não. Ela negou no início. Ela falou assim, não, essa coisa do... Eu não traí o Alexandre com o Raul Gazola e o caramba. Aí o Gazola veio a público e falou, não, traiu sim. O Gazola é brother. O Gazola é meu amigo. Pô, eu quero um amigo assim. É tão amigo. É tão amigo que comeu minha mulher. Lógico. É, esse é o verdadeiro brother, né? Não, eu... Fala Frotinha, fala Frotinha. Não, dizer que o Frota, cara, é a puta do brincalhão. Que ele só tem medo. É o brincalhão, né, velho? Mas aí, ele fez o show ano passado, retrasado. É a identidade de Frota. Foi uma merda de show. Foi uma bosta. Porque eu tava começando. Eu nunca tinha subido no palco assim pra fazer uma bosta. A gente percebeu. Eu percebi também. A gente tava... Foi uma tentativa frustrante, mas que resultou no livro. Entendeu? E agora vai resultar num... Eu tô... Vou fazer um espetáculo. Agora sim, eu tô... Opa! Tô pronto pra dar no palco. Agora tá por ter um básico aqui. Peraí, novidade. Como é que é? Barbaridade. Primeira bão aí. Esse é primeira bão. Eu sei. Vou começar a rodar o Brasil todo chamado Qual é o Negócio? Qual é o Negócio? Qual é o Negócio? Isso aí fica... Qual é o Negócio? É... Eu... Alguns anos atrás eu fiz um... Uma... Vamos segurar. Vamos segurar. Vamos segurar. Vamos segurar o Frota. Segura o Frota. Olha a técnica do Fabinho. Vamos segurar a audiência aqui. Vamos apresentar o primeiro programa. O cara tá apresentando TV agora. Ele tá se achando, Frota. Fabeiro. Vamos fazer o seguinte. Vamos buscar a camisa dele, Frota. Que legal. Olha que legal. É um garoto. É um menino. É um menino. É um garoto. Daqui a pouco a gente volta com Hora do Leite aqui. Não sai daí que Hora do Leite. Volta já. Volta já. Não precisa chorar. Olha só quem voltou. Hora do Leite. Na tela da Band. Obrigado educador. Obrigado a Band. Obrigado. Obrigado. Estamos aqui com o Frota. O nosso primeiro programa é pela TV. Ele veio, senhoras e senhores. Ele veio, ele veio. Cadê o Fagundão? Eu vou te falar uma parada. Posso te falar um negócio? Fala, fala. Eu jamais faltaria esse programa. Por causa do Enio, cara. Que é uma pessoa que... Não. É uma humildade, né? Fota. Não, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Considero ele meu amigo. Eu faria isso para poucas pessoas, entendeu? E o Enio é um cara que eu... Que moral, que moral. Que moral. O Enio tem a moral de levantar, de vir aqui cedo e independente de qualquer coisa. Eu não ia deixar ele na mão mesmo porque ele faz um excelente trabalho comigo lá no SBT. Quem não sabe, gente, eu faço os vilões. Ele faz todos os vilões do quadro, né? Que é um dos quadros de maior sucesso. Ontem, inclusive, a gente teve uma reunião lá com o Carlos Alberto de Nobrega, elogiando o quadro, né? Que já está há uns três... Não, o quadro tem muitos anos. Tem mais de... O Enio está há dois anos. Mais de 150 anos. O Enio está há dois anos no quadro, né? E o quadro, ele realmente, ele emplacou de uma maneira que... Crianças, jovens, os mais velhos... E o Enio tem uma participação fundamental nisso porque ele compõe diversos personagens. Ele traz sempre o vilão, né? Isso. E aí, são dois pontos ali. É o Tuca, que faz o Batman excelente, né? E o Enio. Eu, como não decoro texto, eu só... Pô, Enio, tu vai, não para. Eu falo... Pô, eu... Eu ligo sempre pro autor e falo pra ele, cara, escreve muito pouco. Porra, bicho. Quem não sabe, o autor sou eu, Maga. Com a peruca do Fagundes. Porra, bicho, eu escrevo o texto. Mas é isso, querida Tia. Obrigado. Salve de palmas pra esse bolso. É. Agora, pera aí. Agora, deixa eu falar, né? Pra galera... O pessoal faz uma imagem do Frota. Puta, cara, você tem coragem de imitar o cara do lado. Porra, ele levava no show dele. É verdade. Ele abria um espaço pra eu zoar ele o tempo inteiro. O cara rindo. Tinha um outro... É... Tinha uma outra coisa aí por trás de tudo, né? Por trás não. Opa, pera aí, pera aí. Não, não, não. É que eu não conseguia levar o show sozinho, né? Pô, vou botar quem sabe o que fazia pra... Fazia, né? E o Frota, cara, é o cara mais engraçado. Tô falando que... Quando você fica no dia a dia, no camarim, porra, tem histórias. Teve um dia a história do... Tava sentado... O que que tava? Bateu o Ceará? Olha o naipe dos caras. Quem que tava mais? Bateu o Ceará, porra... Porque assim, cara, eu fui um cara criado na TV Globo. Pô, então eu tava acostumado a, pô, dar de cara com a Malu Mária, com a Cláudia Raia. Eu, o Francisco Coco. O Francisco Oco. Eu, tá. O Francisco Meira, né? Pô, hoje eu abro a porta do meu camarim e dou de cara com o Buiu, malandro. Ó, o pessoal da plateia aqui também, participando do programa de hoje. Se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. E cadê a Nath, que fez uma pergunta antes? A gente segurou aqui a gente. É a garota Angélica, que tem uma Nath já no nosso produto. É a garota? Garoto. Fala aí que tá com um novo negócio, né? Eu quero saber se vai ser um grande... Peraí, peraí. Fala aí de novo que a gente... Calma, bicho. Você falou aí que tá com um novo negócio, né? Vai ser um grande negócio? Eu espero que sim, né? Boa pergunta, hein? Eu espero que sim. Eu espero que eu possa, inclusive, me apresentar aqui em Campinas. Demorou, já tá fechado. A nossa ideia é essa, né? De fazer passar por aqui também. E ali eu vou contar diversas histórias que tem no livro, mas também diversas outras que não entraram no livro. Todas com negócio grande, cara. Caralho! Olha o telefone aqui, ó. Acho que é a mulher virada. É a mulher do Frota. Peraí, deixa eu atender como Frota. Vamos lá. Primeira mão, hein? Falou. Falou. Como é que é? Atendendo a gente. Fabio, eu tô aqui no programa do Enio, não posso falar agora. O que tá acontecendo? Porra. Peraí, senhor, peraí, peraí, Fabio. Ô, Fabio, a parada é o seguinte, ó. Você deu um leitinho pro Enzo? O Enzo é o nosso filho. Eu já fui pra escola, já comeu bisnaguinha, tá bonitinha já. Demais. Você viu que eu já fiz o café da manhã pra você? Deixei uma flor. Não, hoje você não fez, não. Porra, Fabio. Fabio, estamos no ar. Não deixou nada pra mim, queridinha. Porra, tava no ar aqui. Tu me queima aqui, né? Já tô queimado, né? Fabio, a parada é o seguinte, o Dudu errou o caminho. Foda. Porra, você acredita? Eu falei, o Enzo explicou direitinho, passou, entrou lá em Goiara, entrou ali em sentido Dom Pedro, entra em Vinhedo, ele foi parar em Valinhas, foi parar lá em Joaquim Egídio, uma cidade que eu não sei, cara. Eu sei que eu cheguei agora. Tá foda. Mas igual tempo do programa, pelo menos? Puta, uma merda o programa. Não, eu falo sério. Puta, que cenário meia boca. E só vai passar em Campinas e região, agora que ele me avisa. A próxima vez você me leva. Não, eu te levo, Fabio. Demais. Agora tu fala com o verdadeiro. Um beijo, amor. Alô. Oi. Não, eu te liguei pra saber se o Enzo ia pra escola. Ah, não é isso mesmo? Eu acertei! Ele falou que ia me ligar pra acordar, você tá esperando até agora. Eu tentei ligar, mas o telefone do Dudu é aquele telefone pai de santo, né? Só recebe, né? Pô, Dudu. Então tá, ele já foi sim. Então tá bom. Tá tudo certo aqui. Beijo, Fabi. A Fabi trabalha com a gente no quadro também. Ela sempre é gostosa. Beijo, Fabi. Olô! Beijo, Fabi. Alguém mais fazer pergunta aí pro Frota? Não é possível. Tem um ouvinte? Tem um ouvinte aqui? Alô? 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 Quem é? Alô? Alô? Vai fazer o seguinte. Tchau, Frota. Bom dia. Vai embora, né? Bom dia. Caramba, o... Quero fazer uma pergunta pro Frota. Tem uma pergunta pro Frota aqui. Tem um ouvinte aqui. Tem. Quem é? Quem é que tá aí? É Valéria. Valéria. Fala, Valéria. Tudo bem, Frota? Chota? Frota. Tudo bem. Frota, tenho uma pergunta pra te fazer. Pode fazer. Eu quero saber qual é a sua isca. Minha isca? Isca. Minha isca tá aqui entre minhas pernas aí. Quem é da vez? Qual é a bola da vez? A bola da vez? Eu tenho que ver se é a direita ou a esquerda. E essa plateia maravilhosa, agitada aqui na Hora do Leite. E agora teremos o Pagando Mico, tá? Pagando Mico, Pagando Mico. Já de volta e com É Nóis Brasil. Lá na Globo tem The Voice Brasil. Aqui é É Nóis Brasil. A gente quer aquela pessoa que tem um minuto de fama. Vai despertar aquele dom que tem. Eu quero chamar quem gosta de imitar aqui. Quem gosta de imitar. Já temos aqui um, dois. Como é que você chama mesmo? O Glauco. O Glauco. Vem aqui, Glauco. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha o Fabinho. Olha o Fabinho. Olha o Fabinho. Fabinho, é legal lembrar. Legal lembrar que o Glauco é o autor do hit. A Cor do Cabelo do Fabinho. É verdade. Daqui a pouco a gente coloca a música que ele fez aqui. A Cor do Cabelo do Fabinho. Isso aí. Vamos lá, Glauco. Tudo bem que é o programa, viu, Fabinho? Passa aqui pro Glauco. Aê. A garota tão bonita que você não viu, não, rapaz? Você passou direto aí. Você vem pertinho de mim. Ah, não pode olhar? A mulher tá em casa, hein? Vai apanhar, vai apanhar. Tudo bem, Glauco? Põe o microfone aí pertinho. Muito bom. Obrigado pela música que você fez, viu? De nada, prazer. Daqui a pouco a gente vai colocar um trechinho aí, tá bom? Valeu, Caio. Então você vai fazer uma imitação, é isso? Tentar, né? Tô no Pagando Mico, no É Nóis Brasil agora. O Glauco fazendo a imitação de quem? Não sei, vamos ver se vocês adivinham, né? Ah, vamos lá, começa aí. Põe o microfone pertinho. Adoro imitações. Adoro. Aê, Brasil! Pô, e demais. Eu tô aqui também no programa. Eu sou um grande fã aí do Alexandre, e demais, cara. Tu realmente arrebenta aí, valeu, hein? Demais, demais. Cadê a galera aqui? Os nossos... Salva de palmas! E o nosso jurado? Cadê, cadê, cadê? Cadê o Caetano Brown virando? O que você acha? O que você achou do nosso candidato? É verdade, é verdade. Você não demora pra pegar o que eu tenho. É uma honra participar desse programa, tá aqui com tanta celebridade junta, com tanto gênio, tanto talento, tanta diversidade vocal e cerebral que existe aqui. Mas vai pro seu... Tá bom, tá bom. Eu gostaria de... Essa pessoa, esse talento que é Glauco, que faz músicas, que compõe, que usa sempre a mesma base pra fazer todas as músicas. É uma coisa impressionante. E merece estar no meu time, porque é o Cosmo que trabalha a nosso favor. Obrigado, obrigado, Caetano. Obrigado, Caetano Brown. Obrigado, obrigado. Funciona muito bem quando a gente tá em torno... Obrigado, Daniel. Daniel, cantor Daniel. Eu tô... Cadê o pescoço, né? É verdade, né? Pra falar a verdade... Na realidade... Passava de aqui, talentos. Tá bonito. Obrigado, obrigado. Eu gostei dele, né? Eu achei ele muito bom, viu? Queria que ele fosse mais novo, fosse um garoto lá pra cantar o menino da porteira pra ele. Sabe? Porque eu dei o problema de pedofilia, isso aí, né? Quando eu cantei o menino da porteira... Não, o que é isso? É um problema de mim, né? É uma piada esse bicho, ele tá na risada. O Frota, a nota do Frota. O Frota, e aí? Fazendo a imitação do próprio Frota. Eu não sabia quem chamou esse filhão da... Caralho. Ai, esse... Isso! Pô, meu irmão. Obrigado, Caetano. O que você achou do nosso candidato? Uma merda! Ô, Fabio, o papagaio contou uma piada. Conta uma piada, ele conta piada. Só que ele não aguenta a voz dele, não aguenta a piada. Ele inventou essa voz, agora não aguenta. Vai. Olha lá o meu olhinho lá. Vai, uma piada, vai, papagaio. Agora! Barbarida! Porra, você é piadista, né? Pega o livro do Ayrton Ledo aí. Ele não pegou o roteiro, ele não pegou o roteiro. Agora vai pegar... Peraí, é uma barbaridade. Deixa eu entrar aí. Shuffle! É brincadeira, velho. Você tá de brincadeira. Os caras... O cara é... O Fabio Lima, a gente deu essa oportunidade pra ele. Vem aqui no chroma, por favor. Dá pra usar o chroma ou não dá? Valitou? É uma barbaridade, velho. É o chroma. Pô, é... Tá aparecendo o quê? Eu quero imagens... Não vai botar o Justin Bieber aqui e se colocou o Justin Bieber? Não fala do Justin Bieber, pô! Por quê? O que o Justin Bieber é, da tema? Justin Bieber é um babaca. Esse moleque na rua que tá dando péssimos exemplos. E foi marginal no que ele fez. E ficou rindo na cara de todo mundo. Quer saber? Quer saber? Quer saber? Vocês podem me xingar. Eu vou nem esperar, eu tenho valor comercial. É a bora mesmo. É um babaca. Pensa em seu dedo. Pensa em seu dedo. Justin Bieber, ó. É isso aqui. E vou dizer mais uma vez. Esse Justin Bieber é um babaca. É um babaca. É um babacão. Justin Bieber é um babaca. É um babacão. Justin Bieber é um babaca. Pô, é uma barbaridade essa bulecada, viu, frota? Eu fui falar do Justin Bieber, outro dia. Não falei nada. Só falei que ele não achava legal. Você quebrou o CD dele? Não, mas deixa eu falar, pô. Aí, frota. Eu não falei nada. E essa bulecada do Twitter, o frota também não entende esse negócio de internet, também não sabe. Mas eles são baú educados, essa bulecada. Chegaram a minha banha e a banha e a banha da minha banha. Você acha que pode ser? É uma barbaridade. E bota a cara do Justin Bieber aqui. Eu vou dar uma porrada nele ao vivo. Não faz isso. Toma! É isso. Toma! É isso. Toma! Agora é essa pra finalizar. Pô! Agora põe esse papagaio aí. Bota lá. Tá nervoso. O Fábio Lima deu bastante pra ele. Ele só tem que contar piada. O cara não tem uma piada, pô! Vamos lá. Olha a merda do papagaio. É branco? É um ganso. Vai, conta piada agora aí, pô! Vamos lá! Olha que merda! Que medo! Vai agora, hein! Essa é boa de esquimó! Será que só... Tu bate a boca direito, porra! Vai pra piada show aí, Fábio Lima! Olha só! Faz uma de pontinho, pô! Dois caras conversando, ó! Falou, ó, que diz que os esquimós... Não, não, caralho! Não fala de livro de piadas, né? Mas daqui a pouco a gente volta pra lá, gente! Não sai daí, Chora do Leite! Volta já! Volta já! Não precisa chorar Olha só quem voltou Hora do Leite Na tela da Band Estamos de volta com a Hora do Leite aqui, dos estúdios da Band! Vamos lá, vamos lá! Nossa, galera animada! Nossa, o convidado hoje é Alexandre Frota Grande do Leite Frota aqui com a gente Grande presença! Aliás, Natália, tem uma pessoa mandando aí Tem alguém E o Japão? Não tem hoje? O Japão? O Japão? Tem o Japão? Tem o Japão? Opa, Japão! Japão! Japão tem que ter a musiquinha Tem que estar no Japão Sabe o grande, sabe essa musiquinha, viu, Frota? Muito engraçado Tem muita gente do Japão? Tem um ouvinte do Japão Ah, um ouvinte Ah, um ouvinte Então vai Acho que não faz tanta importância, né? Mas do Japão já tá bom, né? Japão Japão, Itália Japão Tem que cantar a musiquinha agora Qual o nome da pessoa? Qual o nome da pessoa pra mim? Vai cantando A gente vai cantar Então pra você que tá no Japão assistindo a gente agora São o quê? Nove horas? Não, que horas são agora? 8h31 8h31 no Japão da noite, né? Então musiquinha pra você Setar é bom Japão! Japão! Adoro setar Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Além dos três gastos Estão ouvindo ali na televisão Agora passou o comercial Que o Roberto Carlos ganhou 16 mil É ruim, hein? Pra dizer que comeu carne Que tá comendo carne de novo É mais vegetariano Bem, bicho Eu nunca fiz o Roberto Primeira vez, né, bicho Bem, bicho Peraí, bicho Nossa Peraí, bicho Peraí, que eu... Peraí, tem uma bolinha de papel, bicho Peraí Ele pegou a peruca do céu, tomada pra passar Vamos lá Bem, bicho Eu vou fazer esse comercial da carne Pode ser qualquer carne, bicho Menos cupim Pode ser 100 milhões, né? Tá certo Quem não entendeu, vai entender em casa Bicho E agora vamos chamar aqui o seu Jorge Ela é amiga da minha mulher Pois é Mais, 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 mais Tô aparecendo um mendigo Medigo Peraí um pouquinho aí Agora Cadê a música? Não, não é ainda Não é ainda Vai rolando Vai Agora Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego sim Creu Ah, agora Não é pra nada Peraí um pouquinho Peraí, só um minutinho Peraí, Fabinho Fecha aqui Tem luz aqui Vem cá Dadinho O grande Dadinho Dadinho, beleza Dadinho, Dadinho Dadinho, o baralho Meu nome agora é Zé Pequeno, beleza Maravilha, Zé Pequeno Obrigado pela vez Você já viu Não, ele disse que essa peruca Ela é da praça É mesmo, é da praça Não fala É tudo envolvendo Mas ele usa essa peruca aí Quando ele se apresenta Não é possível O que é isso? Não, você acha que é que é? É da praça É rede Globo Vamos lá, vamos lá Fazer música pra galera Quem gostaria que o seu Jorge fizesse uma música aqui Aqui, ó Vamos lá Como é que você chama? Diana 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 Que tipo de música? Que tipo de flor você gosta? Peraí É que é de improviso A música é de improviso Que tipo de música? Entendi Que tipo de flor? É você que é? Diana Diana Que flor que é? Lírio Lírio, lírio, lírio Lírio é loucura Lírio, lírio Já fiz muito na inglês Gosta lá em Londres É direto Ela gosta de lírio E cor Vermelho Vermelho, vermelho Lírio, vermelho, lírio Vermelho, vermelho, lírio Peraí Tive razão É bom Num serviço de alto-valanço Tô aquecendo Serviço Teu Zé do Cadouço Num serviço É porque a mulherada gosta do seu Jorge Porque eu sou Porque eu sou delicado Sabe quem é a Fratinha? Tem uma mãe Fratinha tá aí A mulher gosta Acordo de manhã gostoso Faço carinho na minha preta Aí vou lá Faço um cafezinho pra ela Bem gostoso Bem gostosinho Aí eu chego no ouvidinho dela O negócio Chego bem devagarinho Chego Pratinha Eu faço tudo Ele assustou Ele assustou Ele assustou Mas vamos lá fazer a música A música da Diana Ele ia falar Música pra Diana Peraí É Ré sostenido Ré sostenido Ré ré bim 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 ré 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 Daiana, 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 Daiana É essa música É um gênio, é um gênio Esse é o seu góste Os ouvintes não podem ver Então é legal falar que o Fabinho está de blush hoje Ele passou batom? É verdade Ele passou batom hoje? Hoje ele foi só o blush Pegou uma appzinha aqui É normal Fazendo a barba Fazendo a barba, é moleque É moleque, garoto Deu close ali Bom dia, Celton Oi? Tudo bem? Peraí, peraí Ô, Celton Tira, tira Que isso? Eu vou tirar, senão vai queimar a rosquinha Ô, 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 ô Ô, Celton, estamos no ar aqui Você é louco, rapaz Eu vou tirar, senão vai queimar a rosquinha Celton, Celton Alô Ô, produção, não avisou o cara que a gente estava no ar? Nós, estava no ar Ô, que isso, cara Nossa, louco É porque eu pus aqui uma rosquinha que eu levei da pão da hora Trouxe pra cá, pros Estados Unidos Ah, bom Aí eu deixei no perno Se eu deixasse muito tempo Ele não vai sair do ar Ia queimar Pô, como é que é? O Frota tá aí? O Frota tá aqui, cara Olha só que prazer E aí, Celton Tudo bem, Celton? Pô, eu morro de medo de você Eu sabia, né? Eu sei desde moleque, né? Tu tem medo de mim, né? Conta a história, então O que que é? Não, pô Uma vez, Celton Mello Ele foi ver uma gravação minha, né? E era uma gravação numa novela que eu Tinha uma cena de briga Era briga mesmo Confusão, essa coisa toda E aí ele ficou muito assustado Ele era moleque Saiu do estúdio chorando E, pô, parou a cena Pô, não lembra, né? Você quer queimar o filme, né? Não, mas tá tranquilo Eu vou acordar o Silvio agora Ah, não, não O Silvio mora aqui, viu, Frota? O Silvio tá lá Ele fala que mora o Randa agora Ele tá morando no apartamento Pera aí Silvio, ó O que que tá falando? O avião granger da Hora do Leite E a gente tá com o Frota aqui no programa Granja Granger Ah, pra você Aquela rádio Canfielders Que vai pra mais de 70 cidades? Justo, é essa mesmo Vai pra mais de 70 cidades E pra um ouvinte no Japão Ah, na verdade O que tá aí? É o Enio evitando Frota? É o Enio evitando Frota? É o Frota o verdadeiro Saiu o Frota daí? É o Frota, tá aqui com a gente Não acredito, Frota Frota, você me aprontou cada uma Você me olhava, né? Ah, na casa dos artistas, acredita O Frota saiu, pulou o muro É o criança, né? Ele é o moleque Ele é o moleque Ele saiu, tava no Jarsa, né? É verdade É verdade Porque sabendo O Frota saiu O programa tava dando imbop Tá ganhando a Globo Falei Vem pra cá Mas vem pra cá Conta aí, Frota Não foi isso mesmo? Verdade Aí eu fui lá no Jarsa Colocar a ideia contigo, né? Tava ajeitando a minha peruca Tava cortando lá o cabelo Essa parada toda E aí você pediu que eu voltasse pra casa Ah, verdade Mas não conta tudo Não, não conta tudo Não conta se não Aí vai... Aí vai... Mas, Frota, eu tô lançando aqui Porque eu rever... Ai, meu badalo Pera aí, eu ando de cueca Isso Eu ando de short Eu não sei cueca aqui Aqui eu ando a vontade Hollywood Ninguém me conhece Aí eu ando Aí o badalo Aí o badalo Aí vai cá O badalo E aí Aí a minha filha número 5 Ela inventou o Silvito, viu? O Silvito é o apitinho que faz assim, ó Vai ver o que é o Silvito É, o apitinho que faz assim Tem a música aqui, né? Ai, 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 ai Vai, galera E está na boca do papacom Como é que é? É o Silvito O Frota não tá acreditando Que que tá ouvindo, cara Tá bebendo, viu? Tá bebendo, Silvito Tá, mas quem é que tá aqui O Coco O Francisco Coco mora aqui Não, o Coco não Joga a peruca branca É qualquer peruca Isso foi mesmo uma verda, é mesmo? Bora, pai, a gente está com o tempo A gente está com o tempo A gente está com o telefone, viu, Frota Aqui é a produção Oi, Coco Eu? Oi Tudo bem, Francisco Coco? Oi Não sei se você já trabalhou com ele Mas está aqui com a gente A gente está com o de Frota, meu amigo Ah, o Frota É, é, é O O O Alan O Frota É o Frota É, é o Eu que fiz a Pé, joga Esse chapéu Estou em Miami Joga, Silvito, obrigado O personagem O chapéu da última tela Eu, é, eu fiz esse Pé, a, é, personagem na Globo E eu, ah, é, eu não Ah, 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 eu não falava nada É, eu não Você quase não apareceu nessa novela Eu sou ga, 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 o O Frota tem história com, 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 comigo? Conta alguma Tem histórias com o Frota? Tem, é, 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 ele trabalha na Rede Globo Gente boa, eu gosto muito dele É, difícil contrassenar com ele É, não, 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 não me estraga É, fácil é contrassenar com você, né, Frota? A gente percebeu, pode conversar com ele A gente percebeu que é lindo Vou falando nisso, tô aqui Desculpa, eu vou apresentar o Oscar O Frota, ele, quando eu fazia o Rock Santero Ele não olhava na minha cara Como assim? Tava começando na Globo, tava se achando Depois ele tava sem emprego, eu tava na Rede TV É isso, Frota? Lembra? Não, Manchete Manchete extinta, Rede Manchete Liberia-se o Oscar Aí ele não falava comigo E de repente ele veio pedir emprego É verdade, você não deu, né? Mas é lógico, o Frota merece o bosta Mas ele também, ó, não apresentou o Oscar Na novela ele também quase não apareceu É, eu fiz o personagem Herbert Que não fazia nada na novela Me puseram pra ficar com a menina no começo Na hora que eu ia pegar Me mandaram ficar com a gente Com a velha Aí não dava certo uma E eu não falava, fazia nada Não tinha fala No final da novela Acabou, eu não comi ninguém Tá bom, Will Tá bom Cadê o Celta, Almeida? A gente precisa falar com ele Peraí Dicas de filmes pra gente Eu tô colocando a peruquinha só A pessoa da internet Porque falou que vai ter carinha Vai ter uma carinha do Celta Vai ter, vai ter Vai ter que se virar Vai ter que se virar Dizem o Stéfano Assim Esse é o Tiririca ou é a irmã dele? Tu me amas Porque tu me chato Cala a boca Celta Cala a boca A gente tá precisando de dicas de filmes Vamos falar O quadro é esse É só isso aqui Texto do Fábio Lima Vamos lá Vamos lá Tô lendo agora Tá bombando aqui Qual é o filme? A história de uma velha ameixa Contadas por ela própria É difícil Vamos lá de novo A história de uma velha ameixa Contada por ela própria É Qual é o nome do filme? Nem imagino Não sei não Qual é? Memórias de uma ameixa Ah não Ah não Que isso Agora essa é boa Essa tem que explicar Porque é piada interna Viu Fábio Lima Vai pra mais de 70 cidades Agora tá na TV E pra um E pra um lugar no Japão E tem na Itália também Tem na Itália Bombando na Itália Um cara Que entrou sem querer Era vírus Aí tá A Lara é uma amiga do Fabinho Que liga direto E a gente descobriu que é Pedrão Só pra explicar Ih Pedrão Lara é apaixonada Por um locutor de rádio Mas esconde um terrível segredo Qual é o nome do filme? Não Não quer nem saber Vai Ela é o cara Não Não Calma É o seu subito Ai 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 Está na boca do papai Como é que é? Ai Ai Cala a boca Cala a boca É a hora do leite Na tela da prante Hora do leite de volta Aqui Fala Dá tempo de produzir um negócio rápido? Claro Dá mesmo? Dá Vem cá Fabinho Vem cá Fabinho Vai lá Fabinho Vai lá Fabinho Vai lá Pega aquele paletó ali Não ele já usou esse É legal Calma Pega esse aí pra botar nele Eu vou botar esse aqui Não sei se vai Não vai ser foda de entrar Bota aqui Não calma que tu vai ver O que vai acontecer Com o palavrão Lá vem Lá vem Vem cá Ajoelho aí Ajoelho aí Epa Aê Fabinho E bate a pau E bate a pau E bate o pé E bate o pé Tira a pau E bate o pé E bate o pé E bate o pé Pera aí Tira a pau Pera aí E bate o pé E bate o pé Genial A gente tem um momento agora Vou falar pro Frota A gente vai escanear A gente vai escanear uma pessoa aqui Corre Normalmente a gente O ouvinte liga Ah quero ser escaneado Aliás alguém aqui já foi escaneado ou não? Aqui não Ninguém A Nath tá louca pra ser escaneada né? Tá louquinha né? Ei papai Você também né? Tá doidinha Já foi escaneada ou não? Já foi? Duas vezes Você ganhou o que? Um sem condições Ou sensacional? Ele começou a escanear E ele desistiu Desistiu? Por que será? Acho que é só o namorado Ah tá Será? Pode ser Pode ser Namorar vai Tá liberada? Tá liberada? Agora não namora mais? Tá livre Tá livre no mercado Olha só Eee Brasil Olha Uau Tá livre no mercado Gente Então é o seguinte A gente vai escolher uma pessoa aqui O Gilberto já tá se arrumando Gilberto Já vamos Já vamos acessar aqui E aí Fabinho Eu tô no banheiro Tá no banheiro Mas isso não é hora Oi Gilberto Tá junto com o Chachá ainda Nossa Segura Esse é o Gilberto Barros Uma salva de bola O Gilberto Barros Quase vai tudo Ai Brasil Cada semana a bunda dele tá num lugar diferente Olha isso Não, não tira a meia não Não Nossa Faz dois anos que eu não vejo meu pipi Brasil Atenção Brasil Teletubbies Oi Tchau Vocês estão me ouvindo? Microfone da mão Gilberto Vamos escanear Temos aqui o Frota Frota Prazer Tudo bem Frota A gente tem um quadro Que a gente escaneia Pô, já escaneei muita gente Já escaneou várias Ai Pisei no copo de café Brasil Molhou meu Estou com frieira Pegou café na minha frieira Brasil O café aqui tão forte Que vai matar a frieira Brasil Tô cansado Gordo Pera aí Ai Ai Pera aí Ai Tô com uma coceira no dedo Ai Vamos ver Se a pessoa é sensacional Ou sem condições Vamos ver Nossa amiga no Face Quem que tá hoje aí pra ser escaneada será, hein? Quem será? Vamos ver o nome dela Hoje não tem ninguém aqui do auditório Cadê o nome dela? Vamos escanear Vamos lá no Face Boa Não é possível Só merchan E nada Boa pro Frota Isso Que merda Opa Brasil Opa Opa Quem seria essa Olha Deixa eu ver o nome dela Fabi Não dá pra ver Fabi Tira daí Fabi Frota Opa Opa Brasil Nossa Que que é isso? Nossa Brasil Que que é isso? Que é isso? Essa carne tem procedência Obrigado Participação especial de Fone A primeira vez que eu vim no programa Atenção Frota Calma Será que a Fabi é sensacional? Nossa Ou sem condições? Olha a coragem Quero uma foto De coragem A foto da fribu Quer dizer Do bumbum dela Brasil Ela que trabalha com o Enio Vivona Barbaridade Fecha aqui Vocês estão vendo? Não Não fecha Quem está no rádio? O Frota está fechando a cara Eu estou pela primeira vez na profissão Com medo Calma Frota É só um quadro Quem está ouvindo pelo rádio Fabi Frota é esposa do Frota Ela está de pio dentro Cuidado Cuidado Atenção Brasil Eu não sei o que vai acontecer aqui Fabi Frota Mulher de Alexandre Frota Olha o nosso estúdio é novo A gente está estreando Ela é Vai quebrar tudo aqui Por amor de Deus Deixa eu tirar Opa Ai, ai, ai Coragem pra senhor Acorrentado em você Estou me sentindo acorrentado A mulher do Frota não sabe pra ir Mas tem um baita de um cabão Hora do Leite na TV Agora a gente bate um papo com esse casal aqui Que está com uma peça bem bacana Os caras estão se apresentando E tiveram em Paulino No Teatro Municipal Com a comédia Enfim Nós Tudo bem Ricardo? Tudo ótimo Prazer estar aqui Tudo certo Maria Clara Que gostoso estar com a gente Aqui hein Prazer nosso De estar aqui Nesse programa tão visto Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessa comédia Como é que é a história Vocês vão comemorar o dia dos namorados Se trancam no banheiro A história da peça é a seguinte Um casal Assim Normal Nada demais Está simplesmente saindo Para comemorar o dia dos namorados No momento em que eles ficam presos no banheiro E aí eles passam horas Dez horas presos no banheiro E isso gera Uma grande DR Na verdade Muito engraçada Porque o texto é brilhante Me fala uma coisa Quem é mais estressado Quando está trancado O homem ou a mulher? Ela vai dizer que é o homem Não Não Eu até Eu até acho que mulher Perde o controle Mais Mais facilmente Mulher Mulher Fica chata Com mais facilidade Infelizmente Estou falando mal da minha classe Mas Na peça Acontece isso também Ela dá Ela dá mais alteração Rapidamente Porque ele enche o saco Também A peça é do Bruno Mazel Bruno Mazel E Vocês já são o que? O oitavo casal A participar dessa Nós somos Na verdade não é ser o oitavo casal Mas assim Começou o Bruno Mazel Com a Fernanda Rodrigues Souza Aí trocou o Márcio No lugar do Bruno Não é que foram oito casais Eles foram se misturando Entre Bruno Mazel Só fizeram dois homens até agora O Bruno Mazel E o O Márcio Smerin Aí foram trocando as meninas Tá Essa peça Bom Vocês se apresentavam em Paulínia E vai até quando? Até a Copa? Até quando vocês vão encartar essa peça? A gente vai viajar o Brasil Até a Copa do Mundo E vamos ver Depois da Copa A gente ficou de pensar o que faz Quero agradecer a presença E bem-vindo você que é de Campinas Assim que quiser Passar no programa Hora do Leite pela manhã aqui Passar em qualquer programa da emissora Fica à vontade A mesma coisa E eu tenho certeza que é sucesso Essa comédia de vocês Tá bom? Com certeza Obrigada pelo espaço aqui E um beijo pra todo mundo É um prazer Valeu Até a próxima, né, galera? Tamo aí, juntos Valeu Estamos de volta aqui com Hora do Leite É uma barbaridade, né, frota? Que produção Não tem nem peruca pra gente, velho Não tem roupa Não tem... É... Olha o jeito que o Fabinho vem vestido, cara Music Devon Estou com a camisa desbotada de 1980 Não, pior que é mesmo É o que tinha pra hoje, gente Calma, a gente vai ganhar dinheiro Vai ganhar Fala, fala, Fabinho Negócio seguinte Para estrear na televisão com uma camiseta dessa É muita coragem É, gostou? Olha, teve uma pessoa que quando a gente... A gente está bem arrumado, né, o Fabio Lima? Quando a gente conversou de trazer o Frota, né, pra estreia do programa Todo mundo, né, contiu a ideia Pô, show de bola, cara veterano da TV A gente ficou com medo Falei, não, ele vem É... Só que teve uma pessoa especial que ficou mais feliz ainda na hora Falou, puta, fechado, que é o nosso câmera, o Curumi Curumi Queria chamar o Frota aqui? O Frota é fã do Frota Tem todos os filmes do Frota É brincadeira, é... O cara há quantos anos já de câmera? Nunca tinha visto o Frota de pé Tem uns 15 anos de câmera, né? Olha aí, Frota, o que você tem a dizer? O Frota, gente... O Frota é um recado pra ele Não, não, o Frota, ele gosta muito de poesia, certo? A gente sabe que gosta muito de poesia É o problema Frota, eu gostaria que você fizesse uma poesia pro Curumi Pode ser? Chama ele aqui Vem cá, Curumi Fica aqui, Curumi, do meu lado Vem cá, Curumi Vai lá, Chachau, pera aí a câmera Vou deixar os dois aí Apaga a luz aí do estúdio Bota uma música romântica aí Vou fazer uma poesia pra ele E referência a esse meu filme aqui Que ele não deve ter Várias com força Então é o seguinte, ó Os caras não sentem A noite não tem fim Eu sempre digo sim Digo sim Pra você Pra mim E pro Curumi Aê! Beija, beija 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 Grande, Curumi Alguém tem mais alguma pergunta pro Frota aqui pra fazer? Quem quer fazer uma... Vai lá, vai lá Você acha que seu livro vai fazer bastante sucesso Igual o da Bruna Surfistinha? Olha Eu acho que vai fazer sucesso sim Agora com toda certeza A Bruna Surfistinha com o livro dela Vai fazer muito mais programa Olha aí, bicho Essa fé Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém aqui? Você quer fazer uma pergunta? Não é minha pergunta Tô servindo só de porta-voz Pô, eu vou acabar com medo desse viado Ele pergunta tanto Aliás, Frota Ele chamou ali e falou Não, Fabinho, tô louco pra sentar no colo do Frota Foi Foi ou não foi? Lógico Ficou com inveja do Jorginho Quando o Jorginho sentou Gente, para que é meu! Olha isso! Ele não é que sentou mesmo? Você deve sentar Mas essa camiseta... Aproveita e faz a pergunta então Esse husky siberiano na camiseta dela, gente Que tudo, que louco Aproveita e faz a pergunta Faz a pergunta então Minha amiga perguntou O que faz Alexandre Frota usar um Crocs? Uou! Boa pergunta Lembrando que minha amiga Shakira também Eu... Crocs é uma coisa que me deixa à vontade É tipo... Obrigado! O que é o Frota? 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 Aê! Boa, boa Obrigado! O Frota, ele deu ideia do programa Vai tirar do mesmo jeito Vai tirar do lado O que é o Frota? É brincadeira do Frota? É brincadeira do Frota? Vai estrear hoje Vai acabar aí Nunca mais Nunca mais É um... Sim, cara Silma Crocs tem... Mas agora a gente tem um assunto Tá toda a diretoria lá em cima Já ali, ó O pessoal do RH tá ali, ó Já tô aqui assim, ó Estão ferrados Estreia e já morre o programa É uma barbaridade Obrigado mesmo, Frota Salve de palmas Para dar sorte para o nosso programa Obrigadão, Frota Eu quero agradecer aí a vocês o convite Foi um prazer E deixar claro aí que é um programa multimídia, né? Que outras emissoras, né? Estão tentando fazer e não conseguem Que é juntar rádio, internet e TV Verdade, cara Né? Praticamente ao mesmo tempo Então vocês estão de parabéns aí Obrigado pelo convite Ah, moleque Segura eles, hein, doutor Neves Senão... É isso aí Tamo junto Obrigado, Frota Meu irmão, entendeu? Não, obrigado O Frota Obrigado mesmo, coração É ele que foi o cara que olhou e falou Pô, isso aí é na certa A gente tá aprendendo aqui A gente ficou aprendendo muita coisa Obrigado pelos toques, né, Frota Valeu, tamo junto aí E essa galera bonita, né? Obrigado, gente Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado A plateia maravilhosa Beijo, beijo, beijo Já deu a hora Esse programa acaba Hora do leite Hora do leite Pode parecer legal Mas é só borgaria E cultura inútil matinal Tchau 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 Tchau